Olá, amantes dos caminhões, sejam muito bem-vindos ao canal do MapaEA e a mais um dia de lançamento. Mesmo antecipando um pouco a data de lançamento do 2.8, mas eu consegui finalizar os testes e finalizar o mod. Então hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro, nós vamos lançar a versão 2.8 do EAA normal. E junto às atualizações do pack de rebox e do pack de caminhões, para a versão 1.21 do ETS 2, para essas versões eles ganham uma subversão 1.5.1, que não tem adição de novas coisas, mas tem a correção e adequação de algumas coisas que ficaram para trás e adequação para a versão 1.21 do ETS 2. Ok? Então tá bom. Então vamos começar pelos agradecimentos. Gostaria de agradecer primeiro as empresas virtuais que estão dentro do MapaEA, e depois algumas pessoas em especial. Então gostaria de agradecer a galera da Brothers Tour, o Rafael e o Haroldo, e toda a moçada da Brothers Tour, um abraço. Eles estão presentes no EABUS. Agradecer também a galera da ENL Logística, a galera da TNL, a galera da Minalba, que é representada pelo Cassiano Alves, que na versão 2.8 vai ter as skins da Minalba dentro das cargas rápidas, ficou muito bacana. Essa semana eu postei umas fotos na page do EAA. Galera do Mundo ETS 2, lá o Edson Telles, um abraço. O Paulo Muniz, da Trans Muniz, nós estamos preparando as skins dele também, e também entrarão no EAA as skins da Trans Muniz, show de bola. Galera da Elite Produções, o Edmilson e o Hermilson, os irmãos, um abraço para eles. Galera da Grupo Verde Transportes, representado pelo José Roberto Popper. Galera da Next Team, que também ganhou as skins dentro do EAA versão 2.8. É uma skin degradê, preto e vermelho, postei uma foto hoje lá na page do grupo do EAA, lá no Facebook. Show de bola, muito legal. Também os caminhões estão disponíveis nas cargas rápidas para você rodar com as skins da Next. Galera da BRCNJ, lá o Alexandre, representado pelo Alexandre Beto, que vai ter uma mudança de logo e nome, mas deixar um abraço para eles. Galera da JA Hosting, representado pelo Antônio e pelo João, um abraço para vocês. Galera da MV Limitada, representado pelo Marcos Vinícius. Um abraço para a galera da Aviação Della Gata, que é a Cristiane Della Gata, é a representante. Aviação Cristal, que é o Matheus Licasali. Um abraço para você, Matheus. A galera da Rodoviário Cristina, a galera está unida mesmo para transformar a Rodoviário Cristina na maior empresa virtual dentro do EAA. Moçada está motivada mesmo. Galera do Só Papel de Parede, representada pelo Bruno Henrique, um abraço. Muito obrigado pela parceria. Galera da Ativa Express, representado pelo Yuri Melo Ribeiro. Um abraço, Yuri. Um abraço, moçada da Ativa. Galera da Virtual Soul Tour, transportes e turismos, representados pelo Eduardo Miranda. Um abraço, moçada. Galera da De Época Frutas, que é uma empresa real, né, moçada. Representado pelo Jair de Lima. Um abraço para vocês. Galera da TBR Brasil, Lucas Leite, representado pelo Lucas Leite. Um abraço. Galera da Expresso Tavares, representado pelo Leonardo. Um abraço para a galera da Expresso Tavares. Bom, algumas pessoas que eu gostaria de agradecer, então. O Adame Moraes Nogueira, o Anderson Cunha, o Antônio Carlos Lopes, a galera da Burgos Eletrônica, o Giancarlo Honório, o Agner Estevanato, o Jair Estropa, o Lucas dos Santos, o Neilon Humã, o Paulo Silvano Guimarães, o Sandro Conceição, Severino Barbosa, o Wallace Freitas e o Wellington Luiz Unger. Galera, o meu, muito obrigado pelo apoio ao projeto. Legal? Já tá bom. Ah, restante, você não falou meu nome. Não se preocupa não, amigão. Pode deixar que nos próximos vídeos a gente vai falando e no próximo lançamento certeza que seu nome tá lá. Pode deixar. Então, vamos lá. Bom, então é o seguinte. Aqui no descritivo do vídeo tem os links de download do... Os links de download do... Oh, meu Deus. Do mod. Então, o link principal é o Mediafire, que é um link de download direto. Os outros dois links são links alternativos do Mega e do ForShare. Beleza? Tá bom. Deixa eu só arrumar isso daqui pra eu aparecer. Aê. Tá, tá bom. Assim ficou bom. Aê. Bom, então vamos lá. O arquivo caiu, então, na pasta de downloads. Copia o arquivo RAR e vai em Meus Documentos. Eurotrack Simulator 2, pasta mod. Copia o arquivo lá dentro. Vocês... Tem que ter o WinRAR instalado. Pra descompactar o arquivo. Clica com o direito em cima do arquivo. Descompactar aqui. Então, aí ele vai pedir a senha. A famosa senha é hashtag AlwaysEAA. Tudo junto, minúsculo. Ok? Descompactou o arquivo, vai aparecer um arquivo chamado EAA V2.8.ss. O arquivo RAR vocês vão apagar e só vai deixar o arquivo .ss na pasta mod. Beleza? Tá bom. Aí vocês vão pegar, iniciar o seu Eurotrack Simulator 2, igual eu tô fazendo. Ele vai demorar um tempinho ali. Vai carregar. Vocês vão selecionar ou o perfil de vocês do 2.7 ou iniciar um novo perfil. Se for pegar o do 2.7, seleciona o perfil igual eu selecionei. Vai em Gerenciador de mods. Retira o 2.7. Duplo clique em cima do 2.7, você retira ele. Duplo clique em cima do 2.8, você habilita o EAA versão 2.8. Beleza? Versão do ETS 2 1.21 ou 1.20. Tanto faz. Funciona nos dois, tá? E dá um continuar jogo. Ele vai carregar. Ele vai mandar o seu caminhão de volta para a garagem, porque foram duas cidades a mais adicionadas. E teve mais um monte de coisinhas que a gente foi corrigindo. Bugzinho de cenário, bugzinho de terreno, esse tipo de coisa, tá? Mas tá tudo corrigido. Às vezes placa para cá, placa para lá. Bom, tá carregado. Não é para dar nenhum tipo de conflito, né? Bom, para quem não sabe, então, eu estou indo aqui no Mapa Mundo para mostrar que a Europa continua ativa. Então, o nosso mod funciona com as DLCs Goinist e a Escandinávia. Na verdade, funciona com todas as DLCs do ETS 2. Existe a ligação por balsa da Europa com o Brasil. E você pode, pelos portos de Rio Grande, Paranaguá, Santos, você pode trafegar da Europa para o Brasil. Então, se você tem um perfil que já foi criado no jogo original, você pode habilitar o EA que ele vai funcionar. Beleza? Beleza? Aí, umas cargas rápidas e tal. Então, tá bom. Galera, então, compartilhem. Se vocês querem ajudar o projeto, compartilhem o vídeo. Compartilhem o vídeo. Não façam upload do EA em outros servidores. Quer ajudar o projeto? Compartilhem este vídeo nas redes sociais. É a forma que vocês têm de realmente ajudar a gente a continuar crescendo. E quem quiser ajudar financeiramente o projeto, no blog remocaminhões.com, tem um botãozinho lá de doação do PagSeguro, que você pode doar qualquer valor via boleto, paga na lotérica e boa. Beleza? Então, tá bom. Moçada, muito obrigado pela audiência aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio ao projeto. Essa semana nós contratamos mais um mapmaker, mais um fazedor de mapas. Então, agora seremos três na equipe construindo mapas. Então, a expectativa é que o negócio acelere pra caramba mesmo. Beleza? Então, tá bom. O comunicado oficial de quem é o novo integrante do EA sai em alguns dias. Então, beleza, moçada. Um abraço pra vocês e até a próxima. Espero que gostem do EA versão 2.8.